Tô protegendo, tô protegendo. Opa, se eu não ficar na frente ele não anda. Oi pessoas, tudo bom? Eu sou a Collinha e essa é a minha série de Rádio Raça Stories. Eu espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. Acho que eu não explorei aqui. Ah, meu Deus. Tá pedindo as coisas do cara. Eu sempre aperto o botão errado. Itens. Deixa o inimigo cego. Aumenta meu HP. Ah, meu Deus. Licença. Só dando uma olhadinha por aqui. Nada demais. Nossa, não vai ter nada no quarto dele. Tá bom. Vamos falar com ele. Tá bom. Não sei pra onde ir. Acho que a gente tem que esperar os dias passar, mas... Eu não quero perder nada. Meu Deus. Ah tá, por um momento eu achei que eu ia ficar num loop infinito. Eu não quero perder nada. Danoviç e ganhar o mesmo respeito por nós mesmos Ok Estes gols são idios, tem que ser certos Mas o líder é suficiente suficiente Você faz suas trabalhos agora, ouvir? Se perdermos este cargo, haverá hell para pagar Não se preocupe, senhor Não podemos relaxar o nosso guarda por um segundo Vamos lá Estou protegendo, estou protegendo Opa, se eu não ficar na frente ele não anda Sai de mim É verdade, estou com a espadinha nova Ela muda a aparência Opa Meu deus, este bicho é muito forte Ai, como é que eu mudo O meu target Ai, 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 ai Vai Ai, ai Ai meu Deus, eu vou morrer Não é aqui Proposão Aqui E aí, conseguimos O Giro Clive fica Nossa, mas eu tô do seu lado Pra que lado é? Pra cá Pra mim Tem um insetinho aqui tão fraco agora Ele deu mais dano que todo mundo Perdemos Esses bandidos eram fortes Ai, eu errei o golpe Vem cá Oh, meu Deus Meu Deus Ele tá correndo muito Brandon Ai, eu só erro os outros funcionam Acho que agora eu ataquei mais, né? Ei Hello, Clive Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Ai, eu gosto dos goblins Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Goblins Tchau 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 Muito obrigada, deixa o seu gostei, se inscreva no canal e até o próximo!